E aí, viemos com mais uma mega dica, estou riscando aqui um triângulozinho, uma bundinha com ventinho e vamos fazer uma rosinha virada de bundinho para você, uma bailarina, quem chama de bailarina, quem chama de dorminhoca, aonde a gente nota que tem sombra, eu vou colocar o Alizarin Crimson, que fica um rosa bem lindo, e aqui Miriam Garcia com uma nova mega dica, quem não se inscreveu ainda? Já se inscrevam para mais mega dicas para você, que é muito importante, gente. E aí, o Alizarin com branco de titânio, aí eu coloco o Alizarin, depois o branco sem matizar muito, depois que eu vou matizando, coloque aí um pouquinho mais de Alizarin para fazer os cortes ali em cima, para fazer as bordinhas das pétalas viradas para lá. Vou dar uma escurecida aqui, mais um pouquinho com o Alizarin, eu estou achando que eu vou ter que colocar um pouquinho de guia de pãe, vocês sabem que eu uso bastante, aí eu vou colocar só um toque de guia de pãe, porque eu quero que dá mais que profundidade, tá? E quem não se inscreveu nesse canal? Já se inscreva aí, envia para as pessoas, compartilhem, deem like, deem uma sugestão. Esse daqui é só um tipo de rosinha virada, tá? Tem outros tipos. Diga aí se você quer que eu ensine mais uma técnica com uma rosinha virada. Então, fala aí. Pode sugestionar, gente, o que vocês querem que eu ensine aqui, é mais fácil para mim e eu vou saber que tem pessoas que está gostando, está valendo a pena eu ensinar aqui, tá bom? Vamos dar um toquezinho aqui mais de Alizarin, é porque eu estou fazendo sobre um MDF, tá? O MDF é bom porque ele vai dando uma secada mais rápido, então, por isso que eu tenho que ficar retocando esse branco aí, tá bom? Colocando mais incidência de luz, porque eu quero mais volume nessa bunzinha. É, bebê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar mais branco aqui, mas eu preciso deixar ele mais escurinho, porque ele vai ficar lá para trás, tá? Ó. Aí eu matizo mais um pouquinho. Eu fiz isso daí sem nenhum corte, tá? Só adiantei um pouquinho. E... pra vocês verem que não é só pincela e já fica pronto. Às vezes a gente dá várias pinceladas até ficar da maneira correta ou da maneira que a gente quer, ok? Agora eu vou fazer os cortes aqui com o branco do titânio. O que são os cortes? Nada mais é que a bordinha das pétalas virada pra lá, ó. Né? Dá um realce aqui com o branco. Vamos matizar um pouquinho pra não ficar, né? Porque esse daqui é impressionismo, mas também eu quero que dê uma leveza nessas pétalas aqui, tá? Então, e você vai sugestionar, quer uma pétala mais... uma florzinha virada mais diferente que essa. Essa é uma das, tá? Vamos fazer aqui o pistilinho. Como chama isso aqui? A auréola. Verde Vc com um pouquinho de alisarinha. Ele fica bem escuro. Aí o verde Vc com um toque de branco e ciena natural pra dar uma luz. Um cabinho. E aí está uma rosinha virada de bundinha. Vocês gostaram? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima Mega Dica. Até a próxima. 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 Obrigado.